O Tel já levou, levou de novo o Tel, levou para o Tel, para dentro da área, para o Benjamim, salva Miguel! Tem um andar para frente, Bernardo Silva, já girou bem, vem ali Arthur, pisou, travou, vem a batida, bateu o João Lucas! Vem de novo o Lourenço para fora! Domina, a bola chega em Bernardo Silva, tem pedindo na frente o Benjamim, fechou o passe, fechou bem o caminho dele, ali o Tito, vem uma bomba do Arthur. Wendel, vamos, Ziga, e a bola sobrou, Tito, na cara do gol, bateu o João Lucas! Vem uma bomba de longe, a bola de Ziga, vai sobrando, tira! Benício tentou arrastar, brigar pela bola do Tito, sobrou com o Arthur, Arthur levou para o fundo, vem para a dividida, bola vai saindo, agora é o Benício, era o Bernardo Silva, e agora é o capitão Benício, já girou bem. Benício bateu, a bola desviou, Miguel! Lá vem ele, Miguel Guedes, mandou direto a bola! Já cobrado, tentou mandar o Pietro, a bola desviou, vai entrando na traga! Arthur Valério, mandou para a Vendária, a bola passou pelo Pietro! Sai o Pietro, vem o Pedro Zapalhónio para cobrar essa bola! Batida de longe, Davi! E faz barulho a torcida da liga! Arthurzinho tentou mandar para frente o Caleb, Bernardo Guilho vem na dividida com o Davi, chega o primeiro! Benício, tentou escapulir, o Luca ainda vai evitar saída, hein? E o Luca evitou, vem na dividida com o Guedes, a bola sobrou nas mãos do Josué! A equipe tem um tiro aberto contra, né? Arthur Bernardo, bola sobrou com o Bernardo Guilho, devolveu com o Arthur Bernardo, vem uma bomba! Bola explodiu no meio do caminho! Bernardo, levanta a cabeça, achou o Benjamin! Boa, pisado o Benjamin, abriu com o Benício, vem de pé na esquerda, bateu, defendeu, Miguel! O 1 na barreira do Josué! Bernardo, dá de bico para frente, a bola passou, desviou, passou! Chance da liga, sangue danense! Quem vem para cobrança é o Arthur, vem de bico! BOL! Saletel, Benício, bola escapulho dele, vem Arthur Dantas, uma bomba, Josué! A galera da liga prepara os flashes, e lá vem Arthur Dantas, vem uma bomba, Josué! Tras gol do Josué, João Lucas, domina, tentou o passe, Arthur Dantas roubou, vem uma bomba! Arthur Bernardo, Arthur Dantas roubou, vem uma bomba! A galera da liga prepara os flashes, e lá vem o 10 da DI, na cara do gol para a frente! A gente vai fazer! Tem jogo aqui na Mural do Sol, Benjamin desviou, vai sobrar com o Arthur Dantas, puxadinha, vai fazer o golaço, Josué, salvou, Arthur Dantas, a bola vai entrando! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri